Nós somos o maior movimento social urbano da América Latina. Nossa história de 20 anos foi construída nas periferias do país. Lutamos contra as desigualdades para mudar a vida de milhares de pessoas. Nós somos mulheres do movimento dos trabalhadores sem teto. Decidimos levar nossa luta das periferias para o centro do poder. E por isso, estamos candidatas. Em São Paulo, a Juntas Mulheres Sem Teto é uma chapa coletiva de candidatas à vereança de três mulheres negras e lideranças do MTST, Jussara, Débora e Tuca. Em Santo André, Andréia Barbosa, que é liderança na região do ABC. Nós somos as mulheres que lutam ao lado de Guilherme Boulos. Agora é a nossa vez de tomar as rédeas da política institucional. A periferia vai ser o centro. Fortaleça quem nunca saiu das ruas e das periferias. Poste no MTST.